Fala galera, mais um vídeo aqui no canal de Arthur Manchão Hoje pessoal eu vou trazer aqui um vídeo de Pokémon Go Só deixa eu passar um negócio aqui que é muito barulho E pessoal, como eu ia falando, vou trazer um vídeo de Pokémon Go aqui no canal Então deixem muito like e se inscrevam no canal Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos é só deixar aí nos comentários Então pessoal, bora lá Eu não tenho Pokémon muito forte, assim, muito fraco Pera aí, o que é isso aqui, ó? Aqui, sabe esse bichinho verde ali? Embaixo dele não tem a cachoeira? Aqui, ó, esse de branco perto da pedra Embaixo dele Pessoal, bora lá pra mais um vídeo aqui Vamos ver se tem muito Pokémon, dá pra batalhar E pessoal, tem um Pokémon aqui Tem dois Pokémon E pessoal, capturei aqui Vamos ver se dá pra capturar Não capturei, eu joguei a Pokébola Aí está Então pessoal, Grimmer captura Então pessoal, Grimmer Grimmer capturado Tem um 18 negocinho dele Ele não é muito forte também O que é isso daqui, mano? Ah não Porra Ele deve ser bom E pessoal, vamos capturar mais um aqui Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá Porque ele é meio fraco E deu, pessoal Deu pra capturar mais um aqui, Pokémon Vamos ver se um Pokémon novo aqui Eu conheço muitos aqui Já começando o vídeo capturando dois aqui E pessoal, como vocês estão vendo Aqui tem um negócio aqui perto da minha casa É muito bom Eu moro em Moji das Cruzes A partir de uns lugares por aqui De Moji Eu destruí um Pokémon que estava aqui Eu matei ele Capturei ele E... Ele era um pato aqui Espera aí, deixa eu mostrar um pato pra você lá O pato Pra vocês lá Ele está aqui É esse pato, galera Esse patinho aqui Bonitinho E pessoal, eu capturei esses dois Eu vou deixar esses dois pra lá Que eu ganho mais Um negacinho ali deles também E pessoal, vamos ver se dá pra Tem equipe Rocket aqui, né? E não, tem equipe Rocket, pessoal Vamos... Tem dois bichinhos desse? É, vamos pegar esse daqui E pessoal, bora lá Capturar mais um Esse é de 70 fraquinho Mas eu nem vou jogar Pokéball assim Ai, eu tô errando tudo Que eu não tô acostumado assim Foi pessoal, boa na cabeça E pessoal, se vocês falem Falem muito que eu tô jogando ruim ou não Que eu joguei a pôr que bola reta Não é reta Eu capturo mais assim E pessoal E pessoal Se vocês têm evolução de algum aqui Eu tenho vários Eu tenho O Eracross Eu tenho Pidioto Eu tenho Magadar Eu tenho Celt E eu tenho a evolução do Bulbasauro Tenho muito aqui bom Tenho vários bons aqui embaixo Tem muito E pessoal, eu tô expedindo Meu nome tá aqui, ó Hair To Mega Tô pedindo muito pra vocês me ajudarem aqui Porque, mano Olha aqui Eu não tô Eu só tô com esses negócios aqui Eu tô com... Eu tô muito fraco aqui no canal Então, pessoal Dá uma rendida aí, cara Por favor Tô pedindo muito Meu pai, minha mãe Eu já dei like vocês Mano Por favor, me ajuda aí, né? Tô pedindo de coração Se vocês deixarem eu dou Três pokémons Quatro pokémons aí Pra vocês aí Pessoal, vamos ver se tem alguma arena Pra batalhar Vamos ver se eu tenho negocinho Eu acho que não, né? É, pessoal Eu não tenho aqueles negocinho pra batalhar Que pena Vamos ver se tem o ovo Que chocou aqui Vamos ver se tem Ah, que droga De todos os meus ovos Nenhum chocou Então, você Não vai ver se tem uma arena Da que eu vi ontem E aqui, ó Pessoal Conheço meus amigos aqui, né? Conheço aqui meus amigões Aqui o Benny Benny Port E o Ileozin FFX Olha Olha atrás dele Quem tá atrás dele É o Só fica vendo Mewtwo Pessoal Isso mesmo O Mewtwo Então, se vocês deixarem um like no canal Deja lá Que eu esqueci o nome Deixarem muito like mesmo E aqui atrás do meu amigo Benny Port Tem o Taurus O famoso Taurus E atrás de mim aqui, né? Tem um Hunter Um Hunter, Hunter, Hunter Famoso 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 Hunter Pessoal, deixa eu Jogar esse daqui fora E pessoal Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Não foi muito longo assim Né? Mas vamos ver se dá pra Pelo Pelo Aqui não Mas vamos ver Eu vou pegar o último Pokémon aqui Do vídeo Não vai dar pra Não vai dar pra Fazer outra Porque eu não tenho Arena aqui perto Tem muitas arenas aqui perto Vamos ver se tem alguma coisa Aqui nele, né? E a evolução dele É de 12 E eu tô com 8 Vamos ver se dá pra evoluir Depois, né? E pessoal Eu acho que eu vou deixar o vídeo Por aqui Falou Fui Tchau Ah, peraí, peraí, peraí Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho e compartilhar o vídeo Falou Fui